Oh Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais, oh Minas Gerais. Hoje, 9 de junho de 2024, onde que eu estou aqui, meu filho? BR381, aqui na cidade de São Gonçalo, do Rio Abaixo. Aonde que eles estão fazendo aqui um novo trevo de acesso à área industrial aqui de São Gonçalo, do Rio Abaixo. E os trabalhos aqui, meu filho, está a todo vapor lá. Ó, a rotatória do lado esquerdo, prontinha, colocaram até grama, do lado direito, colocando grama também. Top demais, rapaz, olha só. Carreta da minha direita e no sentido Vitória, Governador Voladares, Empatim e tal, que trem todo. Da minha direita aqui, ó. Essas carretas aqui, ó. Olha só que maravilha, rapaz. Vai terminar a obra aqui, ó, rapidinho, rapidinho. Rápido, porque os trabalhos aqui, os trabalhos aqui, está a todo vapor, meu filho. Top demais, hein? Top. E agora, o próximo passo, depois de liberar a rotatória ali, é liberar essa pista aqui, ó. Passando por cima da passagem inferior. Está vendo aqui, ó. Liberar essa pista aqui, ó. E boa. Eles já estão até preparando ela. Olha só. Fazendo um encaixe bonitinho aqui e tal, que trem toda lá. E aqui em cima, é exatamente onde vai passar a BR-381. Tanto sentido Belo Horizonte, como sentido Vitória, Governador Voladares e por aí vai. Achou que eu estava pertinho? Longe, meu filho, mas muito longe. Olha só. Só achou que eu estava pertinho, né? Pois é. Estou muito longe. Olha só que maravilha, rapaz. Parabéns aí à Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo. Que está fazendo aqui um belo trabalho aqui. Esse trabalho aqui, meu filho, vai ficar top demais. Tenho que dar os parabéns, porque... Isso aqui é luxo, meu filho. Luxo. Top demais, hein? E aqui na minha... Na minha esquerda, está... Aquela quantidade de caminhão aqui. Que amanhã... Hoje é domingo. Amanhã a Girepoca pia aqui de novo, ó. Olha só. A quantidade de caminhão aqui, ó. Top demais, rapaz. Vai liberar essa obra agora rapidinho, rapidinho. Olha lá. Bastante caminhão aqui, viu? Hoje é domingo. Provavelmente não deve estar trabalhando, não. Deixa eu ver aqui. Olha, duas motos niveladora. Várias máquinas aqui na minha direita. Rolo. Trator de esteira. Uai, rapaz. Aqui. Já vai aqui uma... Escavadeira hidráulica, olha lá. Será que eles vão trabalhar hoje? É, eles estão com pressa mesmo. Se vai trabalhar hoje, meu filho, significa... Que eles estão com pressa mesmo de entregar essa obra aqui, viu? Vamos descer aqui nessa... Escavadeira hidráulica aqui. Ela está fazendo uns trabalhos aqui embaixo, aqui, ó. Olha só. Bem aqui embaixo, aqui, ó. Isso aqui é um acesso. E ela está aqui firme e forte, aqui, ó. Vamos lá. Top demais, rapaz. O povo realmente está com pressa mesmo. Está com muita pressa em entregar essa obra, viu? Achou que eu estava pertinho, né? Muito longe, meu filho. Mas muito longe. Agora aqui é o seguinte. Vamos subir aqui. Vamos passar aqui pela... A casa aqui das donas. Está logo aqui em cima, aqui, ó. E vamos chegar lá em cima também, porque aqui em cima eles estavam fazendo uns trabalhos ali, ó. Aqui na minha direita aqui, ó. É a casa aqui das donas aqui, ó. As casas azuis aqui, ó. Vamos levantar aqui, ficar bem alto aqui. E vamos chegar até aqui na frente, para a gente ver aqui, ó. Porque aqui na frente eles estavam preparando aqui, fazendo aterro e tal, que é o trem todo aqui, ó. Que isso aqui é uma via de acesso. Olha só. Rapaziada aqui. Não dá moleza não, meu filho. Esse povo aqui. Olha lá. Não dá moleza. Trabalha e trabalha bonito, rapaz. Olha só. Daqui a pouquinho, coloca a bica corrida. E já vem finalizando aqui esse acesso aqui, ó. Olha só. Daqui a pouquinho. Essas carretas estão indo sentido pelo horizonte. Isso aqui, ó. Essas carretas, essas duas carretas e o caminhão. Agora aqui, do outro lado ali, indo para lá. Indo para lá, está indo sentido. Governador Valadares, Ipatinga. Vitória. Por aí, vai. E logo ali embaixo, ali, ó. Está a cidade de São Gonçalves do Rio Abaixo. Bem aqui do ladinho, aqui, ó. Top demais, rapaz. Top. Parabéns aí à Prefeitura de São Gonçalves do Rio Abaixo. Que está fazendo aqui um trabalho espetacular. Espetacular. Aqui, ó. Desmontar aqui, ó. Fizeram o talude aqui, bonitinho, lá. Fizeram esse talude aqui, bacaninha. Agora aqui em cima, tem que fazer canaleta. Está vendo aqui, ó. Para ficar um serviço. Perfeito. Aí vai ficar top demais, mano. Agora aqui é o seguinte. Deixa eu voltar para cá. Eu vou voltar para cá, milhão. Que é um vídeo de oito minutinhos. Já estou terminando aqui o vídeo de oito minutinhos. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like. Comente. Compartilhe. E desde já o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos. E minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E eu, meu filho. Ah, eu. Voltando para cá, voltando para cá, milhão. Os trabalhos aqui estão bonitos. Agora falta agora o presidente Lula duplicar da BR-381 até Caeté. Depois, duplicar de Barão de Cocais até João Molevati, que vai ter um novo traçado. Valeu! Um abraço a todos! E aí E aí E aí E aí Obrigado.